Fala meus amigos, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aí a nossa família, sejam bem-vindos ao canal Rojas Truck Só hoje eu estou aqui passando para agradecer tudo, tudo, tudo que aconteceu nesse final de semana Esse final de semana foi muito especial para mim porque foi meu aniversário, fiz 43 anos Não parece, eu sei pessoal, eu sei, mas fiz 43 anos de idade E foi uma festa muito grande, apesar pessoal da pandemia, da gente estar nesses tempos meio confusos De isolamento e tudo mais, eu não tenho a comemoração da minha família presente aqui em casa Ficou só eu, minha esposa e minha filha, por questão de precaução Mas eu estava um parado e cercado de uma grande família que nós estamos fazendo Que na verdade são vocês pessoal, né? Então eu queria passar aqui para agradecer a live de ontem, uma live especial Foi a live de aniversário do Rojas, mas foi uma live muito bacana Muitas pessoas passaram, muitas pessoas me cumprimentaram Muitas pessoas ajudaram a gente a atingir a nossa meta de 500 inscritos aqui no canal Foi uma emoção muito grande porque antes da live a gente estava com 480 pessoas Encerramos a live aí com 540 inscritos pessoal Batemos a nossa primeira grande marca que a gente tinha estabelecido aqui Que era o dos 500 inscritos E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Primeiro eu queria agradecer ao meu grande mentor aí nessa área O meu grande mentor que tem me apoiado, me auxiliado O Esther Bruno do canal Game Master Extensão a toda a sua família Bruno A todos vocês aí, a Shai e as meninas E tudo que você tem feito por mim aqui E pela minha família, né? Com esse novo projeto que eu tenho de vida Um projeto levado muito a sério Com muita responsabilidade Com muito carinho, né? Eu sou muito grato a você Por auxiliar em tudo, né? Trilhar, mostrar o caminho que eu tenho que trilhar Então minha gratidão a você E outra, agradecer a todas as pessoas Que vieram através do seu canal Através do canal do Coringa Que veio muita gente também de lá Outros canais E a todos os nossos amigos que já são inscritos E que nos acompanham Têm nos acompanhado aí Tanto aqui quanto na Twitch Prestigiando, incentivando Deixando mensagem de apoio Falando, pô Roas, faz assim, faz assim Você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo Ou seja, as pessoas estão comprando a ideia do canal E ajudando o canal a crescer Ele tá sendo, é um canal que tá sendo Crescendo a muitas mãos E isso é o mais importante de tudo Porque a gente quer levar algo de conteúdo Algo de valor pra cada um de vocês Nem que seja uma palavra Nem que seja um momento durante a live Que a gente faça um bate-papo E descontraia Os aprendizados que acontecem durante a live Tem acontecido muito aprendizado aí Muitas sacadas interessantes Então minha gratidão a tudo isso Eu queria falar um pouquinho pra vocês Também pro pessoal De um presente que eu recebi Muito bacana da minha filha A minha filha tem uma sensibilidade Espetacular, né? Ela fez 10 anos agora em abril Mas ela tem uma sensibilidade Que é fora do normal, né? E ela me deu um presente Muito, 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 muito especial Eu queria compartilhar com vocês aqui Eu bati uma foto Coloquei no nosso grupo de WhatsApp Mas eu queria compartilhar com vocês aqui, pessoal Esse presente maravilhoso Que eu recebi da minha filha aqui É... Aqui, ó... Vou mostrar pra vocês, galera Ó... Ó aqui, ó... Dá pra ver aí, né? YouTube Streamer Família Corrastruck 500, 500, 500, 500 Olha isso, pessoal Olha isso aqui Olha a sensibilidade dela Isso aqui não é apenas uma placa, né? Ela apenas é feita de EVA Representando uma placa de 500 inscritos Isso aqui não é apenas uma placa Atrás disso aqui, pessoal Tem algo de muito valor Que é o acreditar, né? É o acreditar Isso demonstra que ela acredita no pai Ela acredita no projeto Ela acredita no trabalho Ela incentiva É uma forma de falar Eu acredito em você Então, pessoal Primeiro, nós precisamos acreditar em nós mesmos As coisas que a gente quer pra vida Às vezes é difícil Às vezes é fácil Às vezes é mais ou menos Mas se nós não acreditarmos Nos nossos projetos Nas nossas coisas Fica muito difícil Eu tenho diversas dificuldades Diversos desafios Em que eu preciso acreditar mais Em alguns pontos da minha vida Eu preciso acreditar mais Pra que aconteça o que precisa acontecer Como tá acontecendo aqui Então, queria compartilhar isso com vocês Essa placa de 500 inscritos Eu ganhei uma placa de 500 inscritos do YouTube Feita pela minha filha com muito carinho E nessa placa, pessoal De 500 inscritos Representa todos vocês Todos vocês estão representados Nessa placa de 500 inscritos Que a minha filha fez Afinal de contas São 539 pessoas 540 pessoas Que já nos acompanham aqui Mais 180 que acompanham lá na Twitch Nós estamos apenas começando Apenas começando E estamos começando bem Por quê? Porque cada um de vocês São especiais Fazem parte já da minha família E da família Rojas Trunk Que a gente tá construindo Tá bom, pessoal? Esse é o meu recado pra você De início de semana Meu recado de agradecimento A minha gratidão Por tudo que vocês me proporcionaram Nesse final de semana Foi incrível Foi um aniversário especial Especial mesmo Graças a vocês Tá bom? Então fica aqui o meu desejo De uma semana abençoada Que toda essa energia Essa vibe Que aconteceu nesse final de semana Possa ser levada A você A seus familiares E possa se estender Durante a sua vida Durante a sua semana Essa energia positiva Essa vibração positiva Tá bom? Pessoal Muito obrigado Fica aqui ó A minha gratidão De coração pra vocês Tá bom? A minha gratidão Por tudo que vocês me proporcionaram Nesse final de semana Saiba o que vocês fizeram Aqui do lado de cá Um cara muito feliz Muito feliz Aos seus 43 anos Tá bom? Pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus Uma excelente Uma semana abençoada E a gente se vê amanhã Na próxima live Que é amanhã Na Twitch Às 9 horas Tá bom? Fiquem com Deus Pessoal Muito obrigado Valeu por tudo Acredite em você Acredite nos seus projetos Mas com fé Com força Tá bom? Não vai ser sempre fácil Vai ser difícil Tem hora que vai ser difícil Acreditar na gente mesmo Né? Mas é É o primeiro passo Que a gente tem que dar É o passo inicial Tá bom? Fica com Deus Obrigado por tudo Até amanhã A gente se vê aí Às 9 horas da noite Tá bom? Valeu Uma ótima final Uma ótima fim de semana Não Uma ótima semana Pra você Porque o final de semana Foi especial Ele acabou Mas a semana começou E começou com uma vibe Muito boa Fica com Deus pessoal Valeu Abração Tchau Tchau Até mais Tchau 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 Tchau